O movimento que agora chegou às redes sociais é parte de uma luta que ocorre há muito tempo nos Estados Unidos. A hashtag difundida na última terça-feira é resultado do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que ocorre nas ruas dos Estados Unidos todas as vezes que cidadão afro-americano é morto pela polícia. O estopim mais recente que inflamou o protesto por todo o país foi a morte de um homem negro em Minneapolis. George Floyd foi morto em 25 de maio, asfixiado em uma abordagem policial. O policial foi preso após as manifestações, e a onda de protestos ganhou sequência em países como Inglaterra, França e Canadá. No Brasil, um ato organizado no Rio de Janeiro no último domingo relembrou a morte de crianças e adolescentes mortos, símbolos do genocídio negro no país. Já está organizado para o próximo domingo, 7 de junho, às 3 da tarde, na Candelária, um novo ato pela valorização das vidas negras e contra a violência policial.